Não deixei de pastorear o rebanho do Senhor, fiz questão de continuar, ainda que agora dependendo muito mais dos meus auxiliares do que antes, já que a mim hoje cabe pastorear a igreja de uma forma mais apostólica, dando a direção à igreja, reunindo o ministério, pregando sempre aos domingos, mas as demais atividades da igreja são os nossos pastores que o fazem. E por que eu não deixei o altar? Porque eu sou um homem do altar, forjado no e para o altar, que Deus, por sua soberania e bondade e misericórdia, usou como uma pedra do ribeiro, daquela que Davi pegou para derrubar agonias, em suas mãos para o exercício da vida pública. Portanto, eu não sei por quanto tempo eu estarei na vida pública, na vida partidária, na vida política. só sei que o meu coração não está lá, o meu coração não pertence a isso, o meu coração está naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Isso não me faz ser mais crente ou mais santo, mas que se Deus fosse depender da minha santidade para fazer tudo o que faz na minha vida, Ele não ia conseguir fazer. Então, tudo o que sou, e tudo o que faço, e tudo o que consigo fazer, é fruto da infinita misericórdia dEle. Sabe quando Ele quer fazer? Sabe quando Ele quer usar? E você fala, eu? Ele fala, é você. Mas por que? Por que eu fui com a tua cara? É você. Não tem lógica. O máximo que você diga, mas eu sou garfo, mas eu sou pesado de língua, mas eu então aprove a Ele dizer que me levantaria desse tempo por uma das maiores honras que eu já tive na minha vida, que é ser um soldado de um homem de um caráter que eu desconheço o outro naquele que late. vocês passaram a ter uma ideia maior de quem é Bolsonaro, que Bolsonaro não é um ator, que Bolsonaro não é uma imagem, que Bolsonaro não é um artista como, graças ao Celso de Mello, que numa intenção de matar o presidente, publicamente, soltou o vídeo da reunião, e ao soltar o vídeo da reunião, que ninguém ali poderia imaginar que a nação ouviria tudo que estava sendo falado ali, que era uma reunião ministerial. quando soltou o vídeo, a nação viu quem é o presidente da república, que o que ele fala diante das câmeras, é o que ele reproduz para os seus ministros. e foi algo tão forte, que a sinceridade de Bolsonaro é tão grande, que até o palavrão dele nos emociona, minha avó, que odeia o palavrão, olhou e falou, ele tem que falar isso aí mesmo, falei, a avó, a senhora me proibiu de falar, não, você é outra coisa, o Bolsonaro pode. por que esse homem sincero, parecido com a gente, parece com a gente, que quando fica com raiva, lá no secreto da nossa intimidade, alguns que são menos crentes como eu, também sou algum, mas vai falar, aquela raiva, Bolsonaro é isso, Bolsonaro não é um ator, Bolsonaro não é uma farsa, Bolsonaro não é, não, eu vou dizer porque que Bolsonaro não vai dar errado, eu vou dizer porque que nunca vão pegar Bolsonaro, porque se chegar diante de Bolsonaro e falar assim, você tem duas opções, escolha uma, não dá para ser duas, ou você é presidente da república, ou você é mito, ele vai dizer, eu quero ser mito, Bolsonaro não vai dar errado, porque a cadeira do poder, não é o que ele quer, Bolsonaro sai do Palácio do Planalto e sai andando no meio das ruas e para carro, para beijar povo, para ver criança, para comer churrasquinho, porque ele se alimenta disso, o combustível dele não é o poder palaciano, o combustível dele é o povo, é ouvir o povo, e ao ouvir o povo, ele foi o primeiro a dizer, vocês vão matar um pouco de fome, não adianta fazer lockdown, e quando ele começa a falar isso, até nós que somos bolsonaristas, criticamos, e começamos a dizer, presidente, é pandemia, presidente, é pandemia, porque Bolsonaro tem isso, a gente se assusta com ele quando ele fala, e concorda com ele 48 horas depois, é impressionante, Bolsonaro já teve umas três mortes morais, não é aquela facada não, morte moral, a última foi a com o Moro, vamos lá, quem de nós em sã consciência aqui, não falou, acabou o governo, para com isso, não vem, não vem, mas eu sou Bolsonaro, é tudo bem, eu também sou, eu estou na estrada, parei para almoçar, vi Moro falando, quando ele acabou de falar, entalou um negócio aqui que não descia, eu dizia, e eu pensei, meu Deus, e agora? E agora, que eu sei que o cara não é aquilo que ele está falando, liguei o presidente, ele me atendeu, eu falei, alguma orientação? Ele disse, 17 horas eu vou falar, para a nação, eu falei, tá bom, aí eu fiz uma live dizendo, vamos esperar o presidente falar, e ele falou, e o improvável aconteceu, ele conseguiu mostrar, que o nosso herói, é um vagabundo, contar uma coisa aqui para vocês, e eu preciso ser rápido, mas eu acho interessante compartilhar isso aqui com você, porque você, é parte do povo brasileiro, agosto, de 2019, eu entro no cabineiro do presidente, já estava tendo essa confusão da mídia, Moro, Bolsonaro, Moro, Bolsonaro, eu falei, presidente, o senhor está querendo colocar o ministro terrivelmente evangélico no STF, pula isso, deixa isso para o último, já que são duas cadeiras, libera o Moro logo, porque esse cara vai dar para o mundo para a gente, o presidente olhou para mim, e falou, eu não vou botar o Moro no STF, e quando ele falou isso, me deu um treco aqui, não, eu falei, o quê? não vou botar o Moro, eu falei, o senhor está ali, cuidado, o senhor não cumprir essa promessa, que o senhor fez, ele olhou para mim, e falou assim, o Tony Moro é vagabundo, agosto, portanto, aquilo que a gente soube, Bolsonaro já vinha aturando, mas não podia falar, porque ninguém ia acreditar, e te digo, ainda não era a hora de falar, o presidente não queria liberar ele, não, porque também sabia que não era a hora, mas aí, ele resolve, não é, é o que o Dória falou, e aí vazou depois para o Paulo Guedes, o Guedes, o Moro já saiu, falta só você, aí o governo acaba, colocando claramente, que foi tudo armado, Minha gente, é por isso que eu sou Bolsonaro, por isso que eu sou Bolsonaro, eu não tenho um cargo no governo, um cargo no governo, um cargo no governo, vocês me ouviram, eu não tenho uma nomeação no governo federal, e não é pelo que eu queria ter não, tá? O que eu tenho é um montão de assessor competente, meu, que eu podia colocar, só que eu consegui fazer uma rápida leitura do presidente, eu sabia que se eu lutasse pelo cargo, eu não teria o que eu tenho hoje, a amizade, e o privilégio de poder ter, a maçaveta da porta, presidencial, para bater, e ser recebido, está aqui com vocês hoje, e com a Rio, vem cá a Rio, é algo que Deus escreveu, eu preciso confessar uma coisa aqui, até poucos dias atrás, eu era um cara descrente sobre a vida, primeiro, quem é que não quer o apoio do presidente? todo mundo, até aí, mas aí, nessa minha vida para cá, porque eu estou na campanha do Júlio César, em Parababébas, e ele é o pré-candidato do presidente Bolsonaro lá, eu vim de Maravá, de carro, óbvio, até Parababébas, e queria comer um açaí, porque o carioca vem aqui e não comeu um açaí, é o católico, e a Roma não vê o papo, aí eu parei, numa loja lá de açaí, quando eu estou comendo um açaí, alguém me reconhece, e diz assim, não acredito, é irmão, ou é ele, eu já sabia o que que era, eu falei assim, eu acho que nem é irmão, nem é ele, o que que é? você é o deputado do Tom de Paulo, eu falei assim, sou rapaz, rapaz, vai me largou, eu sou bolsonarista, e não, aquela flecha, falei, não, senta aí, puxa a cadeira, aí, o cara sentou, está indo para onde? falei assim, eu vou para Parababébas, falou, rapaz, eu sou de uma cidade do lado, do lado, sou de cada um dos Carajás, eu falei, terra boa, rapaz, você já esteve lá? falei, não, nunca tive não, mas, terra boa, famosa, aí, eu falei para o cara assim, como é que está a política lá? eu queria chegar ali, como é que está a política lá? falei, ei rapaz, aquilo lá é, é obra faturada, que não acaba mais, e tal, foi reclamando, do governo, aí, aí, eu falei achando, rapaz, tem um cabra lá, chamado Marildo, ele falou, rapaz, Marildo, quando ele falou, ih rapaz, eu falei, não vai falar mal, aí, ele falou, ih rapaz, Marildo, gente boa, empresário sério, ó, é candidato a prefeito, é mesmo, é candidato a prefeito, não sei se ganha, porque, a máquina é pesada lá, mas, o cara é sério, eu só quis ouvir a frase, o cara é sério, não estou preocupado com a máquina não, primeiro que nós temos Deus, e segundo que, quando, a máquina, descobrir, que eles tem a máquina, mas o comandante é nosso, acabou, fica tranquilo, não é Flaminista? Flaminista, então, outra experiência que eu tive com o Marildo, foi agora, eu tive mais umas três, mas, deixa eu contar essa cada hora, eu fui aqui, em um pastor, não vou falar o nome, pastor Ibanez, o nosso, vice-presidente do nosso PRDB, aqui na cidade, que é o velho, estava lá comigo, eu não estou cometendo nenhuma delicadeza aqui, pastor Ibanez, como é que está a política da cidade, também não falei nada, isso não elogiei, não falei nada dele não, queria ouvir, agora gente, como é que está a política da cidade, eu sei que pastor Ibanez, é um cara político, um cara, não tem nada, aí eu falei assim, porque eu estou sabendo que tem um cara aí, que já é dele já, aí ele falou o nome, aí quando ele falou o nome, eu falei, esse aí, já ganhou o nome é pastor, eu falei, não, aqui está tudo engolado, está tudo incerto, pode dar qualquer um, é mesmo pastor, eu falei, eu falei, e o alívio? isso é gente séria, não foi isso? um empresário de peso na cidade, cara de família, olha, pensa em um cara sério, eu falei, pastor, estou achando que o Bolsonaro vai apoiar ele, quando eu falei isso, ele estava lá, o pastor falou, então, ele é o prefeito, minha gente, por que eu disse isso? Porque, eu subo desse palanque, com a convicção, não, dele, falando com ele, mas quer conhecer um homem? Vá na terra dele, pergunte no meio do povo dele, quem é ele? E que orgulho, sair do Rio de Janeiro, para cumprir uma missão do presidente, no Pará, e estar do lado de um homem, pesquilante, por isso, tenho orgulho de ir a Brasília, essa semana, e mostrar para o presidente, que assim como estamos fazendo em Paroapebas, em Delém, vamos fazer no Barabá, em Marabá, nós precisamos fazer aqui, nessa cidade, aqui em Canaã, nos Carajás, nós não podemos perder, a chance, de tomarmos essa cidade, colocarmos ela no trilho, do desenvolvimento, que esse país vai passar, e não se preocupe, acham que quebraram o Brasil, mas eu vou dizer a frase, do ministro, Tarcísio, ministro, da infraestrutura, ele disse, ô Tony, você conhece Fórmula 1? Eu falei, conheço, sabe quando, tem algum acidente, entra um carro, é safety car, quando o safety car, ninguém pode tomar, mais a posição de ninguém, fica todo mundo, atrás do outro, mas repara, quando o safety car sai, tem sempre um, que aproveitou o safety car, para ganhar duas posições, ele sai mais rápido, ele diz, Bolsonaro, o mundo, está em safety car, essa pandemia, fez o mundo, ficar parado, está um atrás do outro, na mesma posição, mas acredite, Bolsonaro, está preparando o Brasil, para quando, esse safety car, da pandemia, sair, nós vamos ganhar, duas ou três posições, no cenário nacional, e cada ano, dos carajás, passam isso, passam isso, vocês, vocês, tem ouro, e as maiores riquezas, da mineração, mundial, uma cidade, que devia, que deveria estar, revestida de ouro, uma cidade, pujarreta, per capita, é uma das maiores, do Brasil, que não é possível, vocês aqui, são mais privilegiados, que, para o abelos, mais privilegiados, é menos habitante, mas rica, financeiramente falando, e a condição, que vocês vivem aqui, só tem, uma explicação, roubo, corrupção, não há outra explicação, verdade, por isso, amigos, eu termino, as minhas palavras, dizendo, eu não tenho, dúvida, e eu dou, a minha palavra, aqui a vocês, falei com ele, que eu não ia falar isso não, falei, olha, eu não vou falar, desse jeito, até porque eu tenho, palavra, mas eu, eu já posso falar, que eu sei, do que eu estou falando, e de quem eu estou falando, podem espalhar, pela cidade, Bolsonaro, vai ter um prefeito, em cada ano, os carajás, e eu tenho muita preocupação, quando eu falo o nome do presidente, que é sério, não posso brincar com isso, semana que vem, a foto, do Aril, e dos outros candidatos, vão estar na mesa do presidente, nós vamos marcar um encontro entre o presidente, e o Aril, fique tranquilos, não fiquem ansiosos, não tenham pressa, deixa os adversários falarem, que é tudo ilusão, que é tudo mentira, tá bom? Deixa, vamos, no passo do gato, constante e firme, que nós vamos chegar lá, até lá, nós vamos construir, o mesmo caminho lá de Paralapelas, nós vamos construir, o entorno, dos companheiros do presidente Bolsonaro, para estar hipotecando o apoio ao Aril, Flávio Bolsonaro, Guia Quis, Carlos Anderle, Marcos Feliciano, e outros, e outros, e outros, vamos construindo esse apoio, não é, dos bolsonaristas, ao lado, do Aril, e por fim, a declaração pública, do presidente, pedindo o seu voto, o seu apoio, ao Aril, aqui, em Conceição, em Canaã, e eu ia falar, Conceição, porque eu agora, lembrei da minha sogra, Conceição, não estou aqui, eu lembrei mesmo dela, porque nós tínhamos, marcar, olha só como é que é a mente da gente, a gente tinha marcado, ir na festa junina, lá na Paraíba, e eu fui traído, você sabe por quê? Eu vi ali, uma bandeirinha, tipo festa junina, olha só, cara, e ali, a minha sogra, vem na minha cabeça agora, eu falei, Conceição, em Canaã, dos Carajuns, minha gente, eu quero terminar, contando uma historinha, para vocês, verdadeira, eu posso, e aí eu vou embora, porque eu tenho ano, também, eu era pequeno, deveria ter uns nove anos, oito, nove anos, vem cá, meu, meu vice, estava, na casa de vovó, vó Tereza, vó Tereza, tinha uma goiadeira, no quintal da casa dela, e eu sei que gostei de goiadeira, naquele dia, o pé de goiadeira, estava lotado de goiadeira, era época de goiadeira, eu acordei cedo, vi uma goiadeira, amarelinha, na ponta, do galho, eu estiquei todo, para pegar a goiaba, mas eu era pequeno, então, o primo meu, mais alto, veio e, pegou a goiaba, sorriu para mim, e comeu a minha goiaba, pensando um ódio, que é o Tereza, ódio, mas não podia fazer nada, ele era até mais forte do que eu, passavam-se quatro anos, eu estava na casa de vovó, novamente, que era um pé de goiaba, rapaz, parecia que era o mesmo gado, parecia que era a mesma goiaba, eu cheguei o braço, peguei a goiaba, e comi, ali eu aprendi uma lição, depois que eu cresci, uma lição, que serve para cada um, que está tentando, tentou uma vez, não conseguiu, tentou outra vez, não conseguiu, tentou a terceira, não conseguiu, e aí, por que não conseguiu, está achando assim, a Deus não tem isso para mim não, porque eu estou tentando, e eu não estou conseguindo, mas com isso que eu passei, eu aprendi uma lição, eu não peguei aquela primeira goiaba, não é porque Deus não tinha aquela goiaba para mim, eu não peguei aquela primeira goiaba, aquela primeira vez, porque eu era pequeno demais, eu tinha braço curto demais, mas aí eu cresci, e quando eu cresci, eu consegui pegar a goiaba, eu quero dizer uma coisa, quem olha para vocês, vem um grupo pequeno, e dizem debochando, é esse grupo que vai tomar o poder da cidade, é pequeno demais, o que eles não sabem, é que Deus vai fazer vocês crescerem, Deus vai nos fazer crescer, e quando isso acontecer, até quem não acreditava, vai olhar para você, e vai dizer, parabéns, a goiaba é tua, vamos aplaudir, no próximo evento, de Canaã dos Belajários, agradeço ao carinho, a atenção, ao amor, da recepção, prometo estar aqui, de volta, daqui a 15, 20 dias, já com boas novas, e vamos caminhando, tem muita coisa para a gente fazer, e deixa, que Deus está na frente, e Ele comanda todas as coisas, tá bom? Parabéns, meu bem, amém.